Boa noite, para quem ainda não falei. Queria agradecer a presença do André Klotzel aqui com a gente para a abertura do Cinema Paulista Já, que tem o próprio cineasta como convidado. E eu já ia perguntar também como é que você está se sentindo com esse convite de ser seus filmes que estarão aqui durante esses dias no MIS, sendo exibidos, filmes que foram lançados há algum tempo, mas que o público vai poder ver agora, em tela cheia. Como é que você sente isso? Acho ótimo. Hoje eu estava pensando aqui na... nesse evento, no Que Quilher, e nessa coisa toda. Por um lado, eu fiquei pensando um pouco, porque, por um lado, é muito bacana exibir os filmes, terem todos os filmes exibidos juntos. Eu mesmo nunca assisti eles todos juntos, eu não assisto há muito tempo os filmes. Mas Vada Caia não deve ter assistido, provavelmente não assisto há uns 15 anos, eu não sei bem. Faz muito tempo que eu não vejo. Então, é legal ver os filmes reunidos, dá uma sensação... Existem vários filmes que são, entre aspas, uma espécie de uma tentativa de uma obra. São quase uma obra, mas uma obra reduzida. Porque, por outro lado, e é isso que eu ia dizer, dá uma perspectiva de quanto tempo que estamos fazendo cinema, como estamos fazendo cinema, o que era aquilo, o que foi aquele momento, e o que, depois de anos, essa foto deve ter... Tem mais de 30 anos, essa fotografia. A foto que tem todos vocês ali... É, porque essa mostra é a partir daquela foto, de cinema paulista já. E o que era o cinema paulista já? O que nós estávamos fazendo? Por que nós estávamos falando de cinema paulista já naquela faixa? Então, isso acho que vale a pena ser dito, vale a pena a gente pensar, porque isso é o lado que eu vejo com não tanto otimismo, eu diria, para não ficar numa história de incensando as coisas, as situações, ou fazer cinema. Porque tem um lado muito bacana de fazer filmes e ver os filmes. Eu adoro os filmes que eu fiz. Eu adoro todos. Eu gosto muito dos meus filmes. Eu gosto muito dos meus filmes. Mas, quando eu vou olhar para o que foi essa trajetória, dessa época, essa foto, ela é provavelmente de 84. Eu não sei exatamente se 83, 84, 85. Essa data, aliás, eu vou descobrir exatamente a data. A foto, ela é um momento, esse cinema paulista já. Nós estávamos aqui em São Paulo numa briga para conseguir filmar em São Paulo, porque o cinema era todo na Embrafilme, e o cinema todo era no Rio. Era a época da direta já. Então, se eu ligar direta já, cinema paulista já, era a mesma coisa, era o mesmo mote, era a mesma coisa que se pretendia fazer. E nós tínhamos uma dificuldade, uma briga muito grande para conseguir produzir, para conseguir fazer cinema. Eu estava, nessa altura, fazendo o meu primeiro longa, que era o Mava da Carne, que é o filme que vai passar hoje. Então, essa foto é contemporânea. Eu queria entender se era um pouquinho antes, um pouquinho depois do filme, mas eu acho que é um pouquinho antes. Eu tenho bem nessa época. E, de lá para cá, o envolvimento com fazer filme, é um envolvimento sempre muito intenso e sempre muito prazeroso. prazeroso e difícil, ao mesmo tempo, mas é um envolvimento que ele está sempre entremeado das brigas, que são brigas para conseguir viabilizar o cinema e que são ligadas, são, de certa forma, brigas políticas, não são brigas só pessoais. Nós sempre estamos envolvidos em brigas que envolvem, onde está em jogo uma tentativa de uma institucionalização do cinema, de tornar o cinema viável com uma certa amplitude. Isso até hoje, isso até agora. Atualmente, eu sou membro do Conselho Superior de Cinema, do Comitê Gestor do FSA, estou envolvido na política de cinema, tenho várias posições críticas a como se está fazendo as coisas, mas isso vem de anos e anos, talvez fazendo mais política do que cinema. Política desse cinema, mas para fazer cinema. Tudo é para fazer cinema. São mais de 40 anos de profissão, a gente estava conversando. Como é que você vê justamente esse cinema paulistano desde o começo daquela foto até hoje? Ainda continuam essas discussões e em termos de produções também. Há 40 anos, mais de 40 anos, eu comecei a trabalhar em filmes. Eu era estudante da faculdade, eu trabalhava, eu era técnico, eu trabalhava na boca do lixo, no filme do Zé do Cachão, as pano-chanchadas, que eram pano-chanchadas que hoje em dia passam na sessão da tarde, tudo bem, não tem nenhum problema. Eu era assistente de produção, então comecei trabalhando como técnico e fui fazendo faculdade junto, fui mudando de função técnica, dirigir curtas, etc., até começar a dirigir mesmo, e isso foi, o Marval da Cádia foi o primeiro, que faz 84, então faz 34 anos, que já é bastante tempo. E aí minha trajetória, vou aproveitar e emendar aqui, eu estava com um projeto de um filme, segundo o longa, O Capitalismo Selvagem, e esse filme eu tinha já uns recursos da Alemanha, da França e da Embrafilme, e da Secretaria de Cultura desse lado de São Paulo. E aí fechar a Embrafilme. Eu ia filmar e não podia filmar mais, porque eu não tinha dinheiro de Embrafilme. Então, em 90, ainda foi feito algum filme com dinheiro que existia de 89, que ainda existia em Embrafilme. Em 91, não foi feito nenhum filme do Brasil, em 92 foi feito um filme, que foi O Capitalismo Selvagem. Na verdade, teve registrado um segundo filme, que era um filme do Walter Hugo Cury, mas era um filme que o Cury tinha filmado em 88, 89 e não tinha finalizado. Eu acho que ele filmou umas cenas e colocou, então ficou como data de produção 92. Mas o único filme, de fato, rodado em 92 foi O Capitalismo Selvagem. Porque eu consegui, foi quando abriu a Lei Mendonça, aqui em São Paulo, que era a lei de incentivos, é a primeira lei municipal que existiu no Brasil e no primeiro edital que teve, foi o primeiro filme que pegou dinheiro, foi esse, porque estava pronto, tudo pronto para filmar, tinha dinheiro do Estado, tinha dinheiro da Alemanha, tinha dinheiro da França, e faltava o dinheiro no Brasil. Acho que ficou de prontidão para quando saísse a lei, vamos, ir lá e conseguir, já tinha financiador, tudo e conseguindo, foi rapidíssimamente, o filme foi feito com uma penura imensa, com muito menos dinheiro do que deveria ter sido feito. Então, essas coisas foram, foi a que você perguntou o que é essa trajetória, como é que é essa coisa toda da trajetória. Na verdade, esses percalços, essa coisa da Embrafilme, foi uma coisa que o sistema brasileiro todo viveu, não é uma característica paulista. O que é característica paulista? É difícil dizer, nós temos uma característica diferente do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o lugar onde está a Globo, onde está um certo star system brasileiro, se existe algum, é no Rio, que é a TV Globo, que é o star system, não o cinema brasileiro. O cinema brasileiro participa disso também. A chanchada foi no Rio, então, o Cidio Grande, O Telo, o Anquito, esses filmes de carnaval, esse sucesso todo. Então, o Rio tem uma coisa muito mais de espetáculo. Isso também tem essa cultura de espetáculo. E São Paulo não tem essa cultura de espetáculo consolidada da mesma maneira. São Paulo tem uma forma um pouco diferente, culturalmente falando. Até no teatro nós temos isso, no caráter mesmo da cidade, o caráter é bastante diferente do Rio. E isso se vê no cinema paulista, acho que bastante. E daí o André também, ele é roteirista, diretor, montador, produtor, e os roteiros dele é marcado por um humor, desde o primeiro longa até o liquidificador. Às vezes, um humor irônico, satílico. De onde vem essa paixão? Posso falar assim? Não. Não pode falar assim, não. Não posso falar? Então, explica para a gente. Não pode falar, porque eu tento fazer filme sério e não consigo. É esse o problema. Não é que eu quero fazer filme um pouquinho com humor. Eu tento fazer sério e sai engraçado, não tem jeito. Então, não é uma paixão. É uma consequência do meu caráter. Eu não sei por quê. Eu tentei fazer análise, mas eu não consegui resolver. Se é um problema, é verdade. Eu falei brincando, mas é verdade. Acaba ficando... Às vezes, procuro. Acho que vou fazer um filme que vai ter uma abordagem mais séria, e eu acabo fazendo com naturalidade para o humor. Não é uma coisa deliberada. Eu vou fazer um filme de humor. Eu faço um filme que ele tem humor. Eu não sei se o filme não é... Os filmes são... Acho que dá para falar que são comédias, mas não sei se são exatamente comédias. São filmes que têm humor. Nos seus textos também, não sei se foi uma impressão minha, talvez tenha sido, mas a utilização muito da voice-off, do narrador-personagem. É paixão? Eu não tenho nenhuma paixão desse tipo. Eu nem sei... As pessoas perguntam quais são os seus filmes preferidos. Eu não sei quais são os filmes preferidos. Eu tenho... Cada época muda. Eu esqueço que eu era aquele preferido, é o outro. Então, eu nunca ouço falar. Então, é essa coisa de... Eu não tenho muito essas fixações priorísticas. Esse negócio de voice-off é incrível, porque só um filme meu não tem voice-off, que é o capitalismo selvagem. Os outros todos têm. Também não é uma coisa premeditada, é uma coisa que acontece para eu escrever roteiro. Eu não imagino se vai ter ou não vai ter. Alguns imaginavam. O Mava da Carne, desde o início, imaginei, porque o Mava da Carne é um sujeito que conta um caos. Ele conta uma história, a caipira, esses caras falavam muito. Então, de cara, imaginei o filme com uma narração. E o Memórias Póstumas teria que ter narração, evidentemente, porque é um filme que já no livro, adaptado a um livro, que é um livro que tem um narrador onipresente, que está toda hora lá falando com o leitor, ele conversa com o leitor. Então, esse tinha que ter. O Reflexões do Liquificador é um liquificador que fala. Tinha que literalmente que ter. Tem outro jeito. Tem que ter a narração. E esse atual que estou fazendo também tem na narração, que é o Sem Pai Nem Mãe. Tem um cara que está escrevendo um livro. Então, ele, enquanto está escrevendo o livro, a parte que está escrevendo o livro, ele narra. Ele acaba narrando. O roteiro do Liquificador não é seu. Como foi esse encontro do texto com você? Essa história é porque eu, na verdade, ia fazer um outro filme. Tinha um filme que eu estava preparando há bastante tempo, porque eu tinha escrito um roteiro, estava ainda trabalhando no roteiro, já tinha conseguido parte do dinheiro, tinha conseguido parte do financiamento e tinha interessado também a Warner em entrar em financiamento. Acho que era a Warner. Não me lembro. Uma empresa. Acho que era a Warner. E o filme, ele coincidiu tematicamente com o filme que foi lançado. na verdade, o Zé Antônio de Souza, que é o que escreveu o Reflexão e o Identificador, ele tinha escrito dois roteiros. Eu conheci o Zé Antônio, que eu perguntei para ele, uma época, se ele podia colaborar no roteiro Capitalista e Selvagem. Ele leu, deu uns palpites, etc. Alguém me introduziu, ele me apresentou, eu não conhecia ele naquela época. E ele se lembrou de mim, anos depois, ele me falou, olha, eu escrevi dois roteiros aqui, sempre que escrever roteiro, posso te mandar? Eu falei, claro, quero ler, lê, manda aí. Aí eu li, eu achei muito bacana, principalmente o Liquidificador, o outro também gostei, mas eu ia filmar, fazer meu filme, estava o filme certo, estava o filme lá. Quando eu descobri que o Daniel Filho fez Se Eu Fosse Você, porque Se Eu Fosse Você, é um homem e uma mulher que trocam de corpo, e o que eu ia fazer de corpo e alma, eram duas mulheres que trocavam de corpo. Uma história era muito diferente, mas tinha essa pegada, que era uma pegada, não uma coisa absolutamente original, mas é uma coisa que marca muito a história do filme. Então, quando eu vi que eu tinha isso, eu falei, não vai dar certo, esse filme foi um sucesso absoluto, Se Eu Fosse Você. eu falei, não, eu perdi a mão disso, as pessoas que iam entrar no filme já acharam que era parecido, a história é muito diferente, mas é outro foco. Mas aí eu falei, não, não vou fazer esse filme, e me lembrei do Roteiro de Antônio, falei, desse roteiro, esse roteiro, peguei o roteiro na hora, falei, não posso ficar tanto tempo sem filmar, filmar já. E aí peguei o liquidificador, resolvi fazer o liquidificador na hora, devolvi o dinheiro que eu tinha captado, para o outro filme, e consegui rapidamente pegar alguma grana para o liquidificador e começar a captação mesmo. Então, foi assim, quer dizer, eu estava desenvolvendo um roteiro meu, na verdade, e tinha caído esse roteiro nas minhas mãos, que eu tinha achado super bacana, e foi uma solução rápida para a história. Uma boa solução. Eu tenho uma teimosidade, eu tenho que fazer coisas meio... meio um pouco inusitadas, porque as pessoas não... quando eu falava da carne, eu falei que ia fazer um filme caipira, então, um filme caipira, você vai fazer um filme caipira? Na época, o filme caipira era Mazaropi, era coisa assim, não tinha cara que eu ia fazer um filme caipira. E aí eu fiz esse filme que... todo mundo se chama, cura, como é que vai... não vai dar certo esse negócio. O liquidificador é a mesma coisa, enfim. Ah, memória... Eu acho que é bacana fazer filme, que é um desafio, que as pessoas, quanto menos as pessoas acreditam que vai dar certo, mas eu me sinto motivado em provar que vai dar certo, em fazer aquilo. Então, eu acho que isso tem que ter um pouquinho, tem que ter um pouco de um desafio que vai além do trivial. Eu tenho que ter uma coisa para motivar, conseguir alguma coisa... eu me senti vitorioso em algum sentido de conseguir realizar uma coisa não tão, obviamente, clara. E o Memórias, ele tem um peso grande pelo próprio livro. Você sentiu isso na hora da produção, na hora do lançamento, preocupado se todos iam entender, gostar do filme, aceitar o filme, ou foi mais tranquilo, por ser já uma literatura conhecida? Existe sempre uma expectativa, essas pessoas vão... como o filme vai ser recebido. Mas não faz... não dá para fazer um filme pensando se as pessoas vão gostar, não dá para entrar na cabeça das pessoas. Tem que fazer um filme, eu faço filme, eu só sei fazer filme, me imaginando como espectador, vendo se eu vou gostar de assistir esse filme, eu quero fazer um filme que eu gosto de assistir. Então, é a única maneira que eu consigo ver. O único parâmetro sou eu. Só que a gente, muitas vezes, se distancia de si mesmo, porque os filmes são tão... um processo tão complicado, tão longo, e te fazem distanciar tanto da posição de espectador, que, às vezes, é difícil você retomar o filme como espectador do seu próprio filme, com todas essas coisas no meio. Isso, eu acho que é um dos principais desafios de conseguir fazer filme, é isso, você conseguir ser espectador do seu filme mesmo enquanto está fazendo. E nunca consegue, eu acho. Cada vez que você assiste o filme, depois você vê de outro jeito. Mas no Memórias ele tinha um peso que é um peso de... Porque ele é um ícone cultural, esse livro, é um ícone brasileiro, é um ícone da literatura. Então, muitas pessoas até sentiam um certo ciúme. Como é que você vai mexer com isso? Esse livro, pessoas que mexem com... Enfim, pessoas que sentem que isso é uma coisa que você não deve ficar brincando. Sem livros e livros escritos sobre Memórias Póstumas, é considerado um dos grandes livros de todos os tempos da literatura brasileira. Eu resolvi fazer esse filme porque eu achava que eu devia reler os clássicos que eu tinha lido na escola por obrigação. Eu falei, não, eu preciso reler isso, porque eu li de um jeito que, sei lá, esses livros devem ser bons, mas eu não sei se eu li eles, provavelmente não li com tudo o que eles são. Então, eu comecei a ler, e, quando eu li Memórias Póstumas, eu falei, isso aqui é um filme incrível. Porque era muito... É descontínuo, não é linear, é linear, mas não é. Tem o narrador, tem vários planos de ação, tem comenta, enfim, eu não vou nem falar agora e explicar isso, porque é muito... Existem livros e livros escritos sobre esse livro. Então, consultem os livros. E eu achei isso fantástico para fazer cinema. Mesmo sabendo que era tão verbal, tão verbalizado. E o que eu resolvi, e eu, por outro lado, percebi que era um problema mexer com uma coisa que é tão lida e que forma uma... Está tão presente na cultura das pessoas, na cultura formal de todo mundo, de todo mundo não, de todo mundo que é, tem o mínimo de conhecimento literário da literatura brasileira. Então, a primeira coisa que eu fiz quando tomei essa decisão definitiva foi escrever o roteiro, sem ler nada a respeito. Então, tentar fixar o primeiro impulso do que tinha me levado a escrever, a fazer a adaptação, tentar fixar no papel isso, sem estudar nada, sem ler nada, absolutamente do que eu estava sentindo a respeito. Eu fiz duas versões do roteiro, assim. E depois, aí eu fui mexendo as coisas todas, aí eu comecei a ler sobre o Machado, ler a obra inteira do Machado, ler sobre a época, tudo sobre a época. Aí eu comecei a me enfanhar, mas era um processo que tinha que se afastar um pouco dessas coisas todas que giram do livro. Algumas escolas, com certeza, devem ter exibido o filme. Você imaginava isso na hora que estava fazendo? Eu sabia isso. Porque, na verdade, era uma forma... Todo filme, você tem que conciliar... O filme é uma coisa cara, muito cara quando você faz um filme, com produção de ficção, etc. E você tem que fazer alguma coisa que tenha empatia com alguma coisa. Uma coisa feita, não dá para fazer uma coisa para si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma coisa que você acredite intimamente. E isso que é o mais difícil de fazer um filme, é saber o que você pode fazer que vai conciliar um universo maior sem te criar um impasse em relação ao seu próprio sentimento voltado ao cinema. Então, o Memórias Póstolos foi isso. Eu sabia que ele teria uma possibilidade de ser financiado, um filme grande, uma produção grande, porque ele tinha essa interface. Eu falei, não, eu quero fazer isso de fato. Isso foi absolutamente sincero. Eu fui sincero nesse sentido. E, por outro lado, eu sabia muito bem que isso tinha uma abrangência que me permitiria realizar um filme de produção maior. Tanto é que, até agora, faz 20 anos. 20 anos que eu filmei esse filme. E o filme passa, passa e passa. Como é que você vê a chegada do streaming para a produção cinematográfica hoje em dia? Porque, na verdade, o streaming é só uma forma de levar audiovisual. Mas você tem, no streaming, você tem o que era o DVD, que é quando você aluga na loja da Apple, da Google, o que quer que seja, você aluga o filme ou compra, que é o que você fazia com o DVD, você alugava ou comprava. Você tem a TV por assinatura, que é a Netflix, você assina mensalmente, como se fosse uma TV por assinatura e assiste o que tem lá. E você tem o gratuito, que é o YouTube, etc., que você vai lá e eles se remuneram, o YouTube, eles se remuneram pelos anunciantes, é como TV. Então, você tem, na verdade, uma analogia com as outras coisas. Você só tem uma internet permeando isso tudo. E a nossa briga nisso aí é para manter as mínimas condições antes que assegurem a participação do audiovisual brasileiro nesse meio, porque são empresas transnacionais imensas. E elas são empresas de produção ou ligadas à empresa de produção. E se não houver um espaço assegurado, como existe nas salas de cinema, nas salas de cinema, você tem cotas para passar cinema brasileiro, eu só consegui passar meus filmes nas salas porque existe uma cota, porque senão as empresas internacionais elas fecham o circuito exibidor. na TV por assinatura, a gente tem atualmente bastante, bastante não, mas algum número razoável de programação brasileira por conta de procedimentos desse tipo. E a mesma coisa com o VOD. É fundamental que tenha esse tipo de streaming, tenha o espaço assegurado. E, para terminar, vamos finalizar a conversa, mas eu queria saber um pouco mais do Sem Pai Nem Mãe, você que está montando, a montagem é sua. Eu estou montando o filme, saí da edição do filme e vim para cá. Ainda falta filmar um pouquinho, tem um pedacinho que falta filmar ainda. E falta... Estou começando a montar, na verdade. Conta um pouco para a gente da história do que vai rolar. Esse é um filme que as pessoas dizem que é autobiográfico, mas não é, mentira. É um filme que tem a ver com uma história que aconteceu comigo. Que eu fui, eu tive um computador roubado, eu fui assaltado, levaram o meu computador, só que tinha um aplicativo dentro do computador, que os caras entraram na internet, eu começava a ver o rosto deles, quem tinha roubado o computador, e vi o que eles estavam fazendo no computador, a tela do computador. E isso aconteceu comigo mesmo. E aí eu comecei a ver e saber tudo da vida deles. Falei, isso daqui dá um filme sensacional. Essa é a história que motivou o roteiro. Mas aí tem várias outras coisas. Isso foi a partir daí que foi estruturada a história. E agora o pessoal vai assistir a Amavada Carne. Que recado você deixa para a galera que está aqui, para o público que está aqui com a gente? Assistam. É difícil você dizer. O filme, acho que tem que falar por si. Esse filme é o primeiro filme que eu dirigi, longa. Eu fazia cinema só há dez anos. Há dez anos eu não sabia nada de cinema. Em dez anos eu trabalhei muitos filmes, fiz curtas, até chegar nesse longa. E que foi importante, tem a ver com o cinema paulista já, porque ele foi um dos filmes do nosso grupo de cinema paulista, que grande parte das pessoas saíram da faculdade da USP, grande parte das pessoas vinham de lá e formaram produtoras, etc. A pessoa que estava surgindo. E foi um dos primeiros filmes que fez um sucesso um pouco mais abrangente. Foi um filme que foi para festivais fora do Brasil. Aqui ele fez um milhão de espectadores. Ele foi... Enfim, ele teve uma carreira bastante grande. Então, ele deu uma projeção ao cinema de São Paulo. E foi, na sua época, bastante importante, comentado. Importante para mim, principalmente, que com isso consegui... me enredei de vez em fazer cinema sem volta. Obrigada, André, obrigado a todos. E é isso. Bom filme, galera. Obrigado. Obrigado. E aí